Música Conexão Rural, a voz do campo na TV. E por falar em campo, vamos apresentar agora entrevistas com expositores e participantes e as avaliações dos organizadores sobre a Intercorte, o evento itinerante da pecore de corte realizado em Marabá. Confira aí. Alunos da Universidade Federal Rural da Amazônia, UFRA, Campos para o Apebas, participaram da Intercorte de Marabá. Limão, antes de mais nada, gostaria de parabenizar pela cobertura do evento, como sempre você vai na cobertura dos eventos da região. Cara, o evento foi 100%. Se tivesse como ser um pouco mais, eu classificaria com mais de 100%. A gente trouxe um grupo de alunos, 45 alunos, para participar do evento e esse evento teve uma quantidade de palestras muito grandes, com pessoas altamente capacitadas para tanto e vai contribuir muito, não só para a organização da cadeia produtiva da carne, quanto para a geração de conhecimento para a região. Estamos aqui com o Gustavo Lazzarin, que é a gerente comercial da Beckhausen. Uma empresa, realmente de troncos, contenção, tecnologia, realmente muito interessante, participando aqui da Intercorte. Bem, a empresa tem sede aonde? Paranavaí, no norte do Paraná, Lima. Qual a importância de vocês estarem participando aqui da Intercorte? Olha, a Intercorte, para a gente, é um evento muito importante, porque integra toda a cadeia da carne, que é onde a gente está inserido com os nossos equipamentos, nosso mercado. E a gente promove muita informação de qualidade, onde todos os parceiros estão juntos, em busca de novas tecnologias, novas informações, para poder aplicar na propriedade, né? Qual a novidade que vocês estão lançando no mercado? Olha, agora, a gente lançou recentemente esse equipamento aqui, que é um tronco de contenção automatizado, né? Como não só na pecuária, a automação, ela vem, na verdade, para interagir mais com a propriedade, né? Ter mais benefícios, eliminando mão de obra do curral, que a gente sabe que hoje isso é um gargalo, né? Então, uma única pessoa trabalhando toda a contenção do equipamento, você vai reduzir mais ou menos uns dois funcionários do curral. E isso acaba sendo atrativo pelo custo-benefício que a gente traz. Intercorte chegando ao final, o grande debate sobre a pecuária de corte, autoridades, palestrantes, muita gente participando. Realmente foi sucesso total. Presidente da Acrepará, Associação dos Criadores do Pará, Maurício Fraga Filho. Não precisa nem dizer que deu tudo certo, soltar o olho brilhante, satisfação, feliz. Realmente foi um grande evento, né, presidente? É, realmente. Eu estou muito feliz. O evento foi um sucesso de começo ao fim. Existe uma expectativa grande aí na abertura, pelo fato do governo, da Assembleia, ter eles não apoiado muito. O governador esteve aqui na abertura, o presidente da Assembleia, o deputado Márcio Miranda, esteve aqui na abertura, o senador Flecha. E eu estava muito preocupado do pessoal não comparecer. Mas lotaram aqui o nosso auditório, aqui 520 pessoas, tinha gente em pé, eu acredito que tinha aí umas 600 pessoas. E durante todo o evento, aqui o auditório cheio, as pessoas muito interessadas, muita gente no corredor, 1.050 participantes, 41 novos sócios na Cripará. Então, acho que já estamos pensando no evento do ano que vem. Foi um sucesso. E essa experiência significa que outros eventos do agro acontecerão em Marabá, com apoio da Cripará, e também demonstrou que Marabá e o Pará, a nossa região e o Estado, de um modo geral, estão realmente fortalecidos na pecuária. Estão fortalecidos. Preciso destacar aqui o centro de convenções de Marabá. Foi um lugar maravilhoso, entendeu? Eu acho que isso vai atrair muitos eventos para cá. E essa intercorte foi muito importante. A imprensa, um trabalho intensivo aí da imprensa, divulgando o Marabá, divulgando o Pará, e principalmente a pecuária paraense. Muito obrigado, presidente. Parabéns. Com certeza estaremos juntos em outros eventos. Estaremos juntos. Nós estamos aqui à disposição. E no ano que vem, quero estar junto com todos vocês aqui novamente. A intercorte de Marabá, como a gente já disse, foi sucesso total. A coordenadora geral é Carla Tutilho, especialista no assunto. Sabe fazer evento, sabe debater o agro. Sai de Marabá satisfeita, deu tudo certo? Muito satisfeita, né? Superou as nossas expectativas. É a segunda vez no Pará, né? Já tínhamos feito uma etapa aqui no Pará, em Paragominas, que foi muito legal também. Mas Marabá surpreendeu. A gente teve 1.050 participantes, 80% produtores, e durante todo o tempo na sala, querendo informação. E acho que aí o evento cumpre o objetivo, que é de unir todo mundo durante dois dias para debater esse setor, né? E sem dúvida nenhuma, eu tenho que destacar aqui o trabalho da Cripará, que fez um trabalho magnífico junto conosco para esse evento acontecer, e para os produtores poderem estar aqui também, o governo do Estado também. Então, o que eu... A mensagem que eu acho que fica dessa intercorte é uma coisa que foi falado muitas vezes aqui no palco, inclusive, que a união faz a força, né? Então, acho que todo mundo se uniu pelo mesmo objetivo de ter a intercorte em Marabá e deu muito certo, né? E demonstrou também a força do Pará na pecuária, né? Sem dúvida nenhuma, né? Por isso até que a gente ficou muito feliz com o convite de vir para cá, para Marabá, porque a gente fala que passa pelos principais polos da pecuária do Brasil, então a gente não poderia deixar de passar pelo Pará. E fiquei sabendo também que o pessoal de Imperatriz e o pessoal aí já de Belém, enfim, de outros locais estão querendo também levar a intercorte ano que vem. É verdade. Imperatriz veio aqui, o pessoal de Imperatriz veio aqui em Marabá conversar. Vamos organizar, vamos ver o que a gente faz em 2019, mas esse ano ainda a gente tem uma etapa que é em São Paulo, que é o final do ano, né? Que a gente faz em novembro e lá a gente finaliza o ano com uma análise de tudo o que aconteceu durante o ano e uma prospecção do ano seguinte. E lá, até lá, certamente, a gente já vai ter as etapas de 2019. Muito obrigado pela entrevista, muito obrigado pelo convite para que o Conexão Rural participasse aqui da Intercorte. Com certeza estaremos lá em São Paulo também, porque realmente é um grande evento e o nosso programa discute o agro. Então, muito obrigado pelo convite, sucesso sempre. Eu que agradeço e parabenizo vocês pela grande cobertura que fizeram. Foi fantástico e contamos com vocês em São Paulo, sim. A seguir, vamos falar sobre a cavalgada realizada em Canão dos Carajás e também sobre o ato dos pecuaristas e empresários em apoio à greve dos caminhoneiros. Aguarde. Na Casa do Criador tem tudo para o homem do campo. Sementes, rações de várias marcas para gatos, cachorros e galinhas. Medicamentos em geral. Arame, chapéus, botas e muito mais. Temos também pinto caipirão e pinto índio gigante. O melhor atendimento da cidade e tradição na área rural. Casa do Criador. Avenida Faruque Salmém. Número 158. Fone 94-99163-2846. No mês das mães, a Desbrava Chevrolet está com uma mega oferta. O carro mais vendido do Brasil sem nada de juros para você. Novo Onix LT a partir de R$ 48.990 e mais bônus especial de R$ 2.000 para você usar como quiser. Quer mais? Novo Onix 1.4 automático com preço do manual. Isso mesmo. Leve o Seu Onix automático pelo preço de um manual. Só a Desbrava, que é uma mãezona, faz isso para você. Visite nosso site, Desbrava Chevrolet. Andrade Car. Melhor não há. Funilaria e pintura automotiva em veículos de passeio, picape, máquinas e equipamentos. Temos também polimento cristalizado e recuperação de para-choque com uma equipe altamente qualificada. Fazemos seu orçamento por imagem e entregamos no prazo combinado. O IOP, Instituto de Olhos de Parauapebas, possui estrutura para atendimento avançado em oftalmologia. Conta com os mais modernos equipamentos para diagnósticos e profissionais de excelência. Dr. Hipólito Reis, Dr. Miguel Reis e Dr. Camila Xavier. O IOP oferece os seguintes tratamentos. Cirurgias a laser para correção visual, catarata, glaucoma e de retina. O Instituto de Olhos de Parauapebas está localizado na Rua D-585, no bairro Cidade Nova. Casa do Leiteiro. Soluções inovadoras para o leite. Distribuidora de ordenhas mecânicas no Pará, Norte do Tocantins e Sul do Maranhão. Temos peças de reposição e acessórios para todo tipo de máquina de ordenha. Se você quer aumentar sua produção de leite e diminuir sua mão de obra, entre em contato com a gente pelo telefone 94-99105-9114. Aonde tem leite, tem Casa do Leiteiro. Rua 119, quadra 5, lote 2, bairro Jardim Canadá. Parauapebas, Pará. Internet banda larga é com a Flecha Net. Serviço de internet de alta performance. Flecha Net, suas escolhas colocam você à frente. Flecha Net, sua plataforma digital. Solicite nossos serviços. Fone 94-981-16-7471 ou 3346-1333.